Música Olá, começa agora mais um NBR Entrevista. O Ministério da Pesca e Aquicultura está lançando o Plano de Desenvolvimento Sustentável da Pesca e Aquicultura para a Amazônia. Como o próprio nome já diz, o Plano tem como objetivo promover atividades econômicas sustentáveis, além de desenvolver a criação de peixes nativos em cativeiro na região. Para falar um pouco mais sobre o assunto, eu recebo aqui o Ministro da Aquicultura e Pesca, Altemir Gregolim. Olá, Ministro. Seja bem-vindo. Obrigado. Ministro, para começar, por que a Amazônia? Qual é o potencial, nós sabemos o potencial da Amazônia em todas as áreas, e na pesca especificamente, e na aquicultura? É, essa é uma pergunta muito importante, porque a opção de fazer um plano especificamente para a região amazônica, por duas razões. Uma que nós entendemos que é a alternativa de produção de proteína animal mais sustentável para aquela região. Ou seja, nós temos lá a maior reserva de água doce do mundo. Nós temos espécies, diversas espécies com rapidíssimo crescimento, como é o pirarucu, que chega a 10 quilos no ano. Nenhuma espécie de água doce a nível mundial, chega a ter um crescimento tão rápido quanto essa espécie. Terceiro, ela tem uma rentabilidade maior que outras atividades. Eu comparo, por exemplo, com a produção de gado. A produção de tabaqui tem uma rentabilidade pelo menos 20 vezes maior por hectare do que a produção de gado. Se for produzido em tanques redes, chega a uma rentabilidade 100 vezes maior que a produção de gado. Ou seja, é muito mais rentável do que a produção bovina. Quarto argumento, nós temos a marca Amazônia. Ou seja, você vender peixes amazônicos, tem um apelo de mercado internacional muito forte. Uma marca famosa internacionalmente. E quarto, nós podemos produzir esta riqueza, que é uma proteína nobre, em grande quantidade, é um fator de segurança alimentar também para o país, sem destruir a floresta. Ou seja, preservando a floresta. Essa que é a grande vantagem. Então, nós estamos pensando num novo paradigma de desenvolvimento para a região amazônica, que tem 23 milhões de habitantes e que precisa de alternativas econômicas e de renda que sejam sustentáveis. A piscicultura, a agricultura e a pesca são atividades sustentáveis. Segundo, o potencial que a região tem. Nós hoje produzimos 325 mil toneladas de pescado. Nós temos um potencial de produzir mais de 6 milhões de toneladas de pescado. Ou seja, um crescimento extraordinário para uma região rica em águas. Além disso, além da pesca, que tem potencial de crescimento, a arquicultura, a piscicultura, que é onde mais tem potencial. Nós temos a possibilidade de desenvolver a pesca de peixes ornamentais, o cultivo de peixes ornamentais, que hoje nós não fizemos. E a nível mundial, mais de 90% é cultivado. Nós temos o cultivo de jacarés, o cultivo de quelônios. Nós temos a pesca amadora, que hoje movimenta mais de 10 milhões de dólares por ano e que tem um potencial muito grande. Então, há uma riqueza de possibilidades muito grande em torno da piscicultura, da maricultura e da pesca. Fora isso, também os benefícios, outros benefícios que o plano pode trazer para a região. Geração de emprego, de renda e o aumento da segurança alimentar que o senhor falou. Exatamente. A grande parte da população dessa região, especialmente a população ribeirinha, depende fundamentalmente do consumo de pescado. Então, já é um fator de segurança alimentar. Segundo, é um fator de segurança alimentar para o país também, porque na medida em que nós aumentarmos em muito a produção de peixes, nós podemos alimentar milhões de brasileiros e, além de exportar. E, além disso, gerar muito emprego, muita renda, muitos postos de trabalho. Esse que é o grande objetivo, ou seja, produzir um alimento nobre, produzir riqueza para o Brasil e também gerar emprego, gerar renda para milhares de pessoas naquela região. E, a partir do lançamento do plano, quais serão as primeiras ações? Veja, nós temos um conjunto de programas e ações. Nós temos, primeiro, uma meta. Na verdade, nós estamos trabalhando com um horizonte do plano que é 2015, ou seja, é um plano que extrapola o governo atual. Até porque nós estamos no terceiro ano do segundo mandato do governo do presidente Lula. Então, ele tem essa visão e é importante porque os governadores também estão assumindo e os prefeitos este plano para levar adiante como uma política para a região. Então, nós temos essa meta para 2015 de aumentarmos de 325 mil toneladas para 780 mil toneladas de pescado. 80% vai resultar do crescimento da piscicultura e da maricultura. E temos as ações nas mais diferentes áreas. Crédito, infraestrutura, assistência técnica, capacitação, pesquisa, porque um dos entraves na região é a questão da ração, que ainda tem um preço, eu diria, acima da média nacional. Nós estamos buscando alternativas de matéria-prima na região para também reduzir o custo da ração para o desenvolvimento da piscicultura. Ou seja, um conjunto de investimentos que é para criar as condições para desenvolver essa atividade. Agora, evidentemente, muitos desses investimentos nós já estamos fazendo, como terminais pesqueiros, entrepostos, fábricas de gelo, caminhões para transporte pescado. Temos o seguro defeso, que temos um investimento na região de mais de 200 milhões por ano, que o pescador recebe. Então, isso é importante. O plano não vai começar do zero. Ações já estão sendo feitas para o início? Nós já temos um conjunto de ações que nós estamos desenvolvendo desde 2003 e sendo intensificadas. Então, tem um conjunto de investimentos bastante importante. Inclusive, na área da piscicultura. Nós temos, por exemplo, o estado do Pará. O estado do Pará, hoje, tem propostas de convênios e algumas ações que já estamos desenvolvendo de estações de piscicultura em, pelo menos, cinco regiões do estado. Ou seja, a estação de produção de alevinos é a primeira fase para você poder estimular a produção de peixes. A Rondônia, a piscicultura é muito desenvolvida. Mato Grosso é muito desenvolvido. A Acre está crescendo muito. A Amazonas também. Mas nós temos já um conjunto de investimentos muito importantes, tanto na pesca quanto na agricultura. O que o plano vai fazer é o quê? É potencializar isso. É ousar. É estabelecer metas muito mais ousadas, eu diria. E um orçamento também muito mais robusto para dar conta de impulsionar, de fato, essa atividade na região. E que orçamento é esse? Bem, o orçamento. Nós dividimos em duas partes. Os recursos que são, eu diria, orçamentários a fundo perdido, que estarão anualmente no plano plurianual e no nosso orçamento, que é uma estimativa de um investimento de R$ 1,4 bilhão de reais até 2015. E o recurso de crédito, que são as várias linhas de crédito, através do Banco do Amazonas, através do Banco do Brasil, ou seja, recursos do Fundo Constitucional do Norte e do Centro-Oeste, e além do Fundo da Amazônia, que é um recurso, inclusive, que o governo norueguês colocou, e que tem o compromisso, inclusive, do ministro Mink, de investir nessa atividade. Nós estamos prevendo um investimento em crédito de R$ 1,5 bilhão. Então, nós teremos, entre crédito e recursos orçamentários, a ordem de R$ 3 bilhões até 2015. E tudo isso com a principal preocupação do meio ambiente também, né? É a principal preocupação. Veja, o mundo inteiro discute a Amazônia. O mundo inteiro discute a preservação da Amazônia. Inclusive, é o tema central da Conferência de Copenhague. Então, nós temos que ter a responsabilidade, não simplesmente de dizer, olha, vamos preservar qualquer custo, e aqui só se preserva. Nós temos 23 milhões de habitantes. Então, nós precisamos de alternativas de renda, de alternativas econômicas, de atividades econômicas, que possam gerar emprego, gerar renda, gerar riqueza na região, preservando a nossa biodiversidade e preservando essa grande riqueza que é a nossa floresta. Então, o nosso desafio é este. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. O governo do presidente Lula tem feito um esforço muito grande. Vários ministérios estão integrados, inclusive, no PAS, que é o Plano Amazônia Sustentável. E no âmbito do PAS, nós elaboramos o Plano de PES, que é a cultura sustentável para a Amazônia. Ok, vamos aguardar os resultados, então. Obrigada pela entrevista, ministro. Obrigado, hein? Eu conversei com o ministro da Aquicultura e Pesca, Altemir Gregolim. Ele nos falou sobre o Plano de Desenvolvimento Sustentável da Pesca e Aquicultura para a Amazônia. Para mais informações, acesse o site www.mpa.gov.br. Obrigada pela companhia. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo da Pesca e Aquicultura.